Dia de faxina, limpando aqui meu quarto, depois eu vou passar pano, botar o tapete que é o lugar, meu lugar de oração. Tapete é o lugar consagrado a oração. Aqui passando pano, para depois eu colocar o tapete. E estou ouvindo a palavra, daqui a pouco eu vou assistir o programa Novo Tempo. Canal 27 é uma benção. A programação evangélica é o dia todo. A Idade Adventista do sétimo dia. Pronto, agora está perfeito. Quarto arrumado, passei pano, cheiroso. Aqui é o tapete que eu faço para oração. E aqui é a minha cama, que eu consagro em nome de Jesus. E aqui é a cozinha. Estava triste. É porque é branco, né? Tudo suja, né? Já passei pano. Se inscreva no meu canal. Observação, eu passei pano aqui também. Aqui é o quarto do meu pai. Cama arrumada. Bom dia. Bom dia. Que lindo esse tapete bem da irmã Joseli. Aproveitei que eu fui lavar o banheiro, olha. Aí já arrumei o banheiro. O do vaso, a tampa do vaso é de crochê da minha cunhada. Encomendei com ela, já tem um tempinho. E o porta-papel higiênico. Aí o banheiro tá limpinho. Se inscreva no meu canal. E esse tapete é de retalho. Tchau. E aqui é o conjunto de crochê. Que encomendei com a minha cunhada. Eu já limpei esse banheiro também. Se inscreva no meu canal. Tchau. Tchau. Do João Alves até o Marfrego. Para a casa de minha filha. É longe, né? Vale a pena fazer bicicletada. Que é bom para o corpo. Para a saúde. Se inscreva no meu canal. Tchau. Valeu. Estou chegando. Agora a volta. O sol da foi embora. Tá indo embora, né? Se inscreva no meu canal. Tchau.